E aí pessoal, mais uma videoaula Do mundo 4K Vamos continuar aí com a programação De Atari 2600 Hoje nós vamos usar uma ferramenta que já vem No pacote do Battery Basic Que é bem interessante, para quem está iniciando aí É bem fácil de se fazer Esta ferramenta aqui O Code Wizard Onde você Já tem aqui Várias pré-programações já feitas Como movimento Tiro, aonde o tiro vai sair Formato, enfim Você só vai pré-definir aqui algumas cores E formato de tela, enfim Aqui no Continue Nós temos aqui no canto esquerdo NTSC Ou AUM Versão brasileira ou americana Eu vou manter a versão americana Aqui no caso Nós temos o tamanho da ROM Ou o tamanho do Que o jogo vai ficar, né Lembrando que o Atari Ele lê só 4Kbytes Então ele tem jogos de 2Kbytes 32Kbytes Aí no caso Os jogos mais modernos Aqui em cima Nós pré-definimos Várias cores na tela E várias outras programações Mas nós vamos deixar aqui Da forma mais simples mesmo Isso se aplica também A essas outras opções aqui Dependendo da programação Que nós vamos fazer Aí vai ter que ser usada ela Certo? Então Continue Aqui nós vamos definir A sua tela de jogo No caso aqui Neste canto aqui Eu vou definir a cor Das barreiras Ou do labirinto Dependendo do que você vai fazer Se você for fazer paredes Ou um caminho É aqui que você vai definir Essa cor Então aqui Eu vou definir uma cor aqui Vamos pôr essa daqui E a tela em si O fundo da tela Que cor que ela vai ter Você também define Por aqui Se você já tem Uma tela desenhada Já programada Ele te dá a opção De você usar essa tela Às vezes você já desenhou A tela De uma outra versão E você quer Utilizar nesta mesma versão Eu já tenho aqui Duas telas Um título Porque ele vai criar um título Para você poder estar escrevendo Eu já tenho aqui Ou seja Já ficou aqui Já estabelecido Continuar O mesmo vai se aplicar Pessoal Para Os players Que vão aparecer na tela No jogo Vai ser definido O player 0 Como o herói E o player 1 Como o vilão Isso já é Uma pré-programação Do próprio jogo Você também pode mudar isso Vou definir aqui Uma cor qualquer E como eu tenho também Herói e vilão Já desenhados Eu vou usar O que eu tenho É uma forma mais fácil De estar fazendo Os jogos Para quem está iniciando É bem interessante Porque ele já vai ter Um jogo completo E da forma que está aqui Se a pessoa tiver Um pouquinho de entendimento De programação E um gravador de epão Ele consegue gravar Esse jogo Num chip E rodar No Atari original Aqui também Nós temos A pontuação O score Que pode começar Com um número Pré-definido Aqui ele já começa Definido assim Ou no 0 Você também pode escolher A cor que você quer Que ele tenha Isso vai depender E variar Conforme a sua escolha Aqui também Tem a programação No caso Do míssil Que O player 0 Vai emitir O tamanho A posição E aqui também Se quando aperta O tiro O título Entra Ou não Vamos deixar assim Pré-definido Porque é bem interessante O jogo iniciar Com o título Bom Aqui está o código Fonte Ele já vem até Todo selecionado Que é para não correr O risco da gente Acabar Deixando de copiar Alguma coisa Nós Copiamos aqui Temos um continuar E aí abrimos Visual Batark Basic Você pode estar Criando um jogo novo Eu vou definir Aqui a área de trabalho No caso Você pode ter Uma pasta Já específica Para criar Todos os seus jogos Eu vou pedir Também para criar Exemplo De tela E exemplo De fundo De tela De Players Ele está aqui Porém não está Configurado Vamos configurá-lo Aqui Lembrando que são Essas opções Eu também gosto De Deixar a letra Um pouquinho maior Salvamos Um duplo clique Em default Aqui já está O início Da nossa programação Vamos Colar aqui Pronto Nós temos aqui Programado Já Como se já Tivesse alguém Digitado Porque o programa Assim Já gera Desta forma O interessante Que já está aqui O nosso herói E o nosso vilão E as suas Pré-programações Aqui no caso A forma em que O player vai Perseguir O player 1 Vai perseguir O player 0 O vilão Vai nos perseguir E aqui no caso O que acontece Quando um tiro É emitido E acerta Esse player É um jogo Que não vai ter Áudio Por enquanto Precisa ser definido Isso Mas já dá Para ter Uma ideia De funcionamento Aqui Está programada A posição E o local Onde o player 1 Vai aparecer Se nós mudarmos Aqui Essa posição Ele vai começar Bem em cima Da primeira linha Como se fosse Uma nave terrestre Um canhão terrestre Nós podemos Fazer Essa experiência Se você Definir Aqui Em 75 Ele vai Para o meio Da tela E aqui Em 79 Porque se ele For gerado Em cima De um tracejado De um poste Ou de uma parede Ele vai ficar Travado na tela Senão vai ter movimento Mas aqui Provavelmente Ele vai estar No meio da tela E na posição Correta Salvamos Compilamos Tudo certo E player Aí o título Depois nós vamos Mudar E olha que interessante Amigos Se a nave Encostar em você Ela rouba Os teus pontos Mas Como podem ver Não tem áudio nenhum Sem som algum Bem interessante É claro que Se subirmos Ela vai subir também Descermos Ela não vai descer Além deste ponto Mas é bem interessante Agora Se você quer Mudar O título Esse título Aqui Lembre que Quando eu Iniciei O battery Basic Eu cliquei Na opção Para ele gerar Já uma tela Aqui você vai Escrever O que você achar Interessante Ou desenhar Uma nova tela Arrastar e colar Para a tela Original Se você quiser Só fazer Uma tela Simples Tem que ser Devagar Se você quiser Fazer uma tela Simples É só desenhar De uma forma Devagarzinho Aqui Ele vai Desenho Da forma Que você achar Melhor Você salva Volta aqui Para A programação E você vai ter Que excluir Essa tela Põe a tela nova Salvamos Salvamos Compilamos E aqui está O jogo novo Olha que interessante Agora podemos Agora podemos Andar na tela Por um todo Não é difícil Dá para estar aí Desenvolvendo Modificando Essas programações Aqui Você obtém Outras situações É claro É claro que Requer um certo Conhecimento Mas a gente Vai ensinando E vai postando Aqui mais vídeos E aprendendo Junto É isso aí É isso aí galerinha Próximo vídeo Nós vamos ensinar Como pôr No jogo O áudio E Como Quando acontece A colisão Do vilão Com o herói Você vai ter Três opções De vida Quando passa Essas três vidas O jogo Entra em Fim de game Fim de jogo Game over É isso aí galerinha Espero que tenham Gostado desse Vídeo tutorial E até o próximo E até o próximo